Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, o meu discurso vai seguir a seguinte linha. Este é o ano em que nós vencemos. E não vencemos no sentido do passado, nós vencemos como processo contínuo. Por que eu digo isso? Primeiro, eu já vou trazer um caso concreto. Muito bom, maravilhoso, recente dessa semana, que foi a Márcia Tiburi recorrendo para a segunda instância, porque foi condenada na primeira a me pagar, porque me chamou de nazista, e perdeu de novo. E aí ela falou que perdeu porque a justiça é fascista e machista. Eu já oficiei o tribunal, porque é uma coisa muito inteligente, quando você acaba de ser condenado na segunda instância, você chama o desembargador de fascista e de machista. Já oficiei o tribunal para que eles saibam que eles também foram ofendidos. Então, teve esse processo, vencido o Jean Wyllys, vencido o Ivan Valente. O MBL, esse ano, está melhor e mais bem estruturado do que nunca. Nós nunca tivemos uma coisa tão grandiosa como nós estamos tendo esse ano com o Clube MBL, com tanta gente assinando, com tanta gente participando, com tanta produção de conteúdo, com tanto bastidor de Brasília, que supera qualquer assinatura que você possa fazer de qualquer jornal que antecipa o bastidor. com um processo de formação de partido político que não só tem... A gente está meio cético, né? Fala, pô, será que em dois anos a gente consegue coletar assinatura na rua? A gente já fez teste e a gente consegue. Mas melhor do que isso, mesmo a gente conseguindo coletar assinatura na rua, vai sair a coleta via título. Então a gente vai ter a coleta digital também, para além da coleta física. E mais do que isso, hoje a maior oposição ao petismo não somos nós. Não é o Bolsonaro, não são os bolsonaristas, não é o Arthur Lira, é a Glaze Hoffman, Lindbergh, Farias e o Lula. Eles são os maiores opositores do PT. Gente, a gente está quase em abril, quase quatro meses de governo. Vocês sabem quantas propostas do governo a gente votou? Zero. Nenhuma. Para não manter a pauta vazia na semana, o Arthur Lira já chegou a colocar nome de Rodoanel para a gente votar. Eu me senti, pô, quase o Guto, um deputado estadual. Não, não, não. Brincadeira, Guto. Votando o nome de Rodoanel. Votando o nome de Rodoanel. Então, assim, o governo está completamente parado. Vou dar um exemplo. O meu partido. O meu partido tem 59 deputados. Tem três ministérios. E tem 20 pessoas que estão na oposição, inclusive eu. E todas as comissões que eu pedi para estar, eu estou. E nas três comissões a gente convocou ministro. Nem começou o governo e a primeira pauta de todas as comissões foi convocar ministro. Vai estar lá nessa semana que vem, já vai estar lá o Flávio Dino. Depois, todos os outros ministros que estão enrolados também vão ter que dar explicação. E até os que não estão enrolados vão ter que dar explicação. A Marina Silva já foi convocada para explicar sobre os 120 milhões de brasileiros que estavam passando fome no Brasil. Então, nós estamos vencendo. E para além disso, não sei se vocês estão acompanhando, mas lá eu estou vendo muito de perto a briga entre o Lira e o Pacheco. São dois caras que foram apoiados pelo PT. E eles não estão chegando em um acordo em como votar a medida provisória. Enquanto não vota a medida provisória, gente, já se passaram quatro meses. Se passarem mais dois meses, todas as medidas provisórias do Lula caducam, perdem o efeito. Sabe o que isso significa? Significa que até os ministérios que ele criou vão deixar de existir. De repente, o cara está lá de ministro para nada. Vai ter que desmontar o ministério inteiro, vai ter que tirar o do andar inteiro do prédio, vai ter que trocar a plaquinha. Eles estão nesse nível de derrota. Enquanto a gente está nesse nível de ascensão. Formando milhares. A gente já está em milhares de pessoas. Ou formadas, ou se formando dentro da academia. E isso vai se refletir em quadro disputando a eleição em 2024 e em 2026. E a gente já está com o desafio e com a meta de ter candidata majoritária sempre. Levando o MBL como vanguarda em todos os debates possíveis. Candidata prefeita, governadora, presidente da república. Vamos ter. Não interessa quem. Vamos ter alguém do MBL disputando. Sempre. Vamos participar do debate. Muitas vezes as pessoas perguntam, pô, como é que a gente fura a bolha? Participando de debate nacional. Estando em todas as rádios, estando em todas as televisões, mostrando que tem gente muito mais capaz para ocupar os cargos que hoje estão sendo ocupados pelas grandes autoridades da república. Mostrando que tem gente nossa muito melhor para ocupar esses cargos. O ano passado foi o pior ano. O pior ano do movimento Brasil Livre. Foi o ano que a gente mais sofreu assassinato de reputação. Foi o ano que a gente mais... Sim, tem um sujeito aqui que está vivendo esse ano e vai viver esse ano durante mais uns quatro anos. Foi um ano horroroso. Esse ano é justamente o contrário. A gente se consolida primeiro como oposição séria ao petismo. Porque você vai falar sobre furar teto, como a gente teve a discussão da PEC da transição, da PEC Argentina, do PT. Os bolsonaristas iam falar, olha lá, o Lula está furando teto. Pô, o Bolsonaro furou quatro vezes. O petista ia lá, rebatia e eu queria falar o quê? Olha lá, o Lula está distribuindo emenda secreta via RP2. Você estava recebendo até ano passado, meu irmão. Então, os únicos agora que têm a coerência, os únicos agora que têm o preparo, inclusive, porque eu estou vendo a Câmara dos Deputados agora, meu Deus do céu, da quantidade de bolsonarista que foi puxado nessa onda de Carla Zambelli, de Nicolas. O sujeito, estou falando sério. Primeiro, ele não sabe como falar. E eu não digo não sabe como falar se ele não tem oratória. Não, ele tem oratória. Só que ele não sabe como se inscrever na tribuna para usar, para falar. Eu não estou nem falando de processo legislativo. Ah, ele não sabe como alterar uma lei, ele não sabe como apresentar uma emenda, ele não sabe como, sei lá, mudar um projeto. Ele não sabe como pedir uma votação nominal para todo mundo botar o dedinho lá e marcar o que está votando. Não, ele não sabe como subir na tribuna, como se inscrever para discutir um assunto. Ele não sabe onde é o banheiro. Eu estou falando sério. Tem bolsonaristas novatos passando grandes apertos físicos. Então, nós temos a melhor estrutura, nós temos os melhores quadros e nós estamos no nosso melhor momento. O Lula está se destruindo. Se destruindo. Ele está louco. Até o Renan, acho que fez um vídeo falando a tese de que ele já está senil. Porque, como é que o sujeito, primeiro, dá uma entrevista sem saber que é ao vivo, falando que quer se vingar, falando que está com ódio e depois fala, ó, corta essa parte aí. O presidente está ao vivo. Primeiro, como é que o sujeito solta uma coisa dessa? Depois que é desvendada, que é deflagrada uma operação contra uma organização criminosa, ele fala, não, não vou acusar ninguém sem prova, viu? Mas foi uma armação. Mas eu não quero acusar ninguém sem prova. Mas que formação foi? Como é que o sujeito manda uma dessa? Dentro do próprio PT, gente, eu escuto, eu converso com todo mundo na Câmara dos Deputados, menos com o Bananinha, mas eu converso com todo mundo dentro da Câmara dos Deputados. E os deputados petistas vêm falar para mim, eu não aguento mais ministério sendo indicado, segundo, terceiro escalão sendo indicado pela Janja. Dentro do próprio PT, eles já estão se matando. A Glaze está fritando o Haddad publicamente. O Lindbergh Farias está criticando o Haddad da tribuna. Eles estão se matando. O Lula achou que fosse assumir como se fosse 2002, 2003 e está sendo massacrado. Isso porque as matérias nem começaram a ser votadas, porque o governo nem teve coragem de pautar. Quando pautar, aí eles vão ver o que é oposição de verdade, que eles nunca tiveram, nunca tiveram. Nem no Lula 1, nem 2, nem Dilma 1, nem Dilma 2. Dilma 2, a oposição estava na rua, não estava dentro do Congresso. Agora eles vão ver o que é ter oposição dentro do Congresso Nacional. E quem mais vai demonstrar a capacidade, quem mais vai crescer, quem mais vai eleger os seus quadros mostrando competência na destruição do petismo do seu projeto corrupto e autoritário de poder, somos nós. Com isso eu termino a minha introdução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.